e estou ligado deu seu like positivo esteja com nós cantinho sampaio 6253 como que sua ferramenta e barato barato com um ano de garantia martelete 550 reais 350 reais lixadeira 200 reais furadeira 100 reais serra mármore 180 reais prena 250 reais forte na mundial 150 reais da brinquedec 179 reais vários não é bom vou mostrar esse micro onda que chegou hoje não é estou aqui trabalhando nele agora certo como já disse para vocês verifiquei o capacitor está bom diodo está bom liguei direto aqui gente ó esse é o pulo do marcão certo liguei o 110 direto aqui tá vendo aqui gente ó a ligada direto aqui ó só para a finalidade de teste certo aí eu coloco aqui ele vai chiar se a água vai esquentar que está lá dentro tá e dá pra não dá pra fazer o teste não é se está funcionando mais ou não trouxe aqui ó tá esquentando certinho aqui tá funcionando beleza deixa eu desligar aqui que tá sem água aqui ó posso garantir para vocês que esquentou tá quente tá então é isso aí ó magnetron capacitor de partida e o transformador certo simples demais ligou direto aqui ó colocou o 110 aqui ó direto ele vai funcionar essas três peças para finalidade de testes certo gente só para testar aí vocês põem a água lá dentro vocês vão ver se essas três peças estão boas ela estiver boa essas três peças da alta tensão o problema é aqui na baixa tensão qual que são nós 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 chaves nós três chaves certo no monitor e as duas de curto beleza é fuzil né peças elétricas que pode estar com problema e a placa certo então vamos para a placa aqui a chaves eu já testei tá tudo boa já mostrei na tua filmagem já testei a chaves beleza e e aqui ó mostrar pra vocês aqui ó a placa ela está mandando é mostrar pra vocês aqui tá mandando corrente aqui no relé ó tá vendo aqui o relé aqui ó tá tá mandando corrente tá entrando 110 certinho aqui não é é 120 no caso né tá entrando bonitinho aqui mas não está funcionando tá certo ela tem problema beleza ainda não testei aqui para ver se está chegando aqui mas já notei que tá cheio de ferrugem né ó vocês podem ver que esses pontinhos aqui ó deixa eu levar aqui mais do claro ó e se dá pra ver mais do claro aqui ó e talvez dê pra ver menos ainda por causa da claridade é demais bom aqui ó está cheio de ferrugem tá vendo gente ó então o que que acontece a placa tá totalmente em curto ó ó a placa tá totalmente em curto certo vou ter que limpar certo limpar isso aí para poder separar não é pega um paninho vai vai limpando vai limpando vai limpando para não estragar as trilhas beleza então é primeiro eu vou eu vou limpar ela né ó tá vendo aqui gente ó ó então vocês têm que limpar com cuidado para ver se consegue limpar direitinho tem bastante bastante curto aqui ó aqui ó ó aqui em cima vendo aqui ó tem um culto aqui ó você ferrugem né é barata que vai entrando mas é mais ferrugem aqui ó ó que eu tô curto aqui ó beleza então com calma ó com calma eu vou tá limpando passa um paninho vai limpando a trilha para poder a trilha ficar rótula eu vou tá meioское que eu vou pegar ele tá vim aqui ó ó só assim então é que fr priced ó em baixo com calma então é que vai parar só um paninho aquilo aqui ó ó ó é bom já faz isso aqui ó no 500 por 50 umente do então vai aqui para manter e que vai lá e para연ос parte alta Beleza até quente ó quentinho quentinho está esquentando Beleza essa parte ela está funcionando as chaves também as três chaves já está funcionando beleza e o problema dela na placa certo para isso vou limpar elas todinhas e na outra filmagem vocês vão ver aí se vai funcionar ou não beleza ficamos assim vamos agora para a placa beleza aqui passou corrente agora eu vou pôr energia aqui como eu já já coloquei na vou pôr energia aqui e vou conferir aqui desse lado aqui para ver se ela tá vindo para cá certo após limpar vou testar e vou mostrar para vocês aí Beleza ficamos assim Obrigado tá aqui é o Camão o dia aí para todos Obrigado bye bye